Vamos dinheiro, vamos dinheiro, vamos dinheiro 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 Vamos dinheiro Vamos dinheiro, 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 vamos dinheiro Vamos 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 Amém. 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 . 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto